Um prato cheio para os saudosistas, aquela geração que cresceu lendo histórias em quadrinhos. E também uma oportunidade para essa turminha digital de se aprofundar no mundo dos gibis. Nós temos quadrinhos autorais, a gente tem quadrinho para adulto, para criança, quadrinho sobre histórico, quadrinho underground. Gabriel é tatuador, ilustrador de peles, se encanta com o trabalho de artistas vindos de várias partes do Brasil. Aqui a gente tem muita história original acontecendo aqui. Eu acho que o quadrinho é uma mídia direta, que não tem nenhuma burocracia. Então, quem quer ver algo assim original, que não vê nos cinemas ainda, aqui é onde está acontecendo. Carlos é músico, jornalista e ilustrador. Veio do Rio de Janeiro mostrar a arte de contar histórias através dos desenhos. Para mim, o quadrinho é uma coisa simbólica que me liga à minha infância. Então, eu ainda vejo o quadrinho como algo impresso. Para mim, é importante ter o tátil. O Gibirama reúne mais de 60 expositores até o próximo domingo, das 11 horas da manhã até às 8 da noite, na Vila Cultural Cora Coralina, no centro de Goiânia. O evento é gratuito e traz ainda seminários, apresentações de curtas de animação, desfiles de cosplay. A arte dos quadrinhos é destinada a todas as gerações e tem grande público entre crianças e adultos. Por isso, o evento promete agradar a família toda. Todo mundo, em algum momento, leu a história em quadrinho. Então, é nesse sentido que eu acho que é muito legal vir ao Gibirama, trazer a família, trazer a criançada, porque tem uma reconexão. Então, eu acho que eu acho que é muito legal vir ao Gibirama.